Quatro suspeitos furtam um pavão em Matinhos, no litoral do nosso estado. É muita cara de pau as pessoas furtarem um pavão. Tem criança que morre de medo de pavão, minha filha morre de medo. Eles foram flagrados por câmeras de segurança, sequestrando o bicho, colocando dentro de um carro e levando embora. O pavão foi recuperado, mas tadinho do bichinho, bem machucado, sem aplumagem. Essa parte bonita do leque dele, né? Nós descemos para o litoral para você entender um pouquinho melhor essa história a partir de agora. É crueldade, né? Veja. O pavão tenta escapar, mas é pego pelos homens que descem desse carro prata. Nós escutamos logo após a chuva uns gritos, ele berrando muito. E nós fomos ver, não encontramos, não tinha ninguém na frente, mas tinha muita pena no chão. E falamos, nossa, deve ter acontecido alguma coisa, ou algum cachorro levou. E nós fomos consultar na câmera. Nas câmeras, daí apareceu que... Esse episódio todo dos quatro meninos. O pavão fica nesse restaurante na região central de Matinhos e já virou atração entre os visitantes. Assim que o furto aconteceu, os donos avisaram a polícia. No dia seguinte, dois homens foram presos. E o pavão voltou para casa. Esse é o momento que o pavão Bernardo chega em casa, depois de passar algumas horas na delegacia e muitas horas numa chácara em Matinhos com os homens que furtaram. Ele foi encontrado sem parte das penas e estava machucado. Bom, o Bernardo está aqui, é o primeiro dia em casa. E, Fabiano, como é que ele está? Todo mundo ficou preocupado, né? Porque ele estava bastante machucado, arrancaram penas. Exato. Ele foi capturado e acho que colocaram no saco. E daí que aconteceu de perder as penas e depois uma caiolinha muito pequena. E hoje está se recuperando. Vocês podem ver aqui, já está se alimentando. Ainda está a risco, porque com medo do humano, né? Mas com o tempo ele retorna. Tem outros pavões aqui? Você tem vários pavões e eu estou sabendo que o Bernardo é o primeiro. É o número um, vamos dizer, o mais antigo. Depois tem o Parafina, o Bob Marley, a Jurema e vários outros que eu até esqueci os nomes. E a Jurema é a parceira do Bernardo? É a parceira, vamos dizer, foi o primeiro casal que nós adquirimos. Dois homens foram presos em flagrante por furto e maus tratos. Como é que vai ser agora com o Bernardo? Vai continuar indo para a rua? O que vocês vão fazer? Porque infelizmente aconteceu um furto aqui na frente. Voltando as penas daqui seis meses, porque provavelmente ele vai ter já o ciclo reprodutor. A gente vai dar uma cortadinha nas asas para ele poder fazer reprodução tranquila em casa, não na rua. Por favor, gente, deixa o pavão em paz, deixa o Bernardo em paz. Não precisam arrancar a pena, a pena cai sozinha. Se vocês fizerem pena, vocês pegam aqui, mas não precisa arrancar. Tchau. 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 Tchau.